O Eterno nos abençoe, que Ele nos ilumine para que esse estudo de hoje possa encontrar lugar no teu coração e na tua vida. Irmãos, nós estamos estudando a sexta paraxá, paraxá, todo shabat nós estudamos uma poção da Torá, a Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Números e Deuteronômio, e essa é a sexta poção da paraxá, paraxá toledote, que significa gerações, uma paraxá muito linda, que se encontra em Gênesis capítulo 25, verso 19, até o capítulo 28, verso 9. Também temos a poção ali da Raftará, Raftará significa a poção dos profetas, que se encontra em Malaquias capítulo 1, de verso 1, até o capítulo 2, verso 7. E temos a poção da Brita Radachá, Brita, quer dizer, aliança, Radachá novo, nova aliança, que está em Mateus capítulo 10, vai até o verso 30 do capítulo 11. Então eu convido vocês a lerem em suas casas. Nós não vamos estudar todos esses temas, todos esses versos aqui comentados, mas nós vamos abranger alguns temas que nós entendemos ser importantes nessa manhã de shabat. O objetivo do estudo, eu vou aqui dar uma imitada no Lucas, da forma didática que ele leva, eu acho bem bacana, não vou conseguir fazer isso sempre, mas eu acho que é bacana, hoje deu para organizar, não sei se eu vou conseguir chegar até o final, mas eu gostaria de falar sobre a revelação da Torá, gostaria também de comentar com vocês os fins, ensinar a vocês que os fins não justificam os meios, mesmo que esses fins sejam santos e corretos, nós precisamos, para atingir esses fins, ter meios também santos e corretos, então essa história no ditado popular, que o fim justifica os meios, na Bíblia não é correto, e o terceiro ponto, produz a vida, produz amor, quando quiserem a sua morte ou quando exigirem de você o ódio, ou exercer sobre você o ódio, então sempre o amor e a vida é o melhor caminho para a gente sobrepor a qualquer ódio e qualquer morte, tá bom? Esses são os três temas que nós vamos falar nessa manhã de shabat. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, a gente vai acertar esse público aqui, fazer essa virada para encher o copo é difícil, Gênesis capítulo 26, do verso 1, está até ali, se você quiser acompanhar pelo slide, eu já coloquei ali para a gente poder adiantar, diz assim, é o início da nossa paraxada, não, na verdade ela inicia no 25, 19, desculpa, essa parte aqui começa a falar sobre, na verdade a paraxada inicia com a história de Isaac, no capítulo 26 diz assim, sobreveio a terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão, por isso foi Isaac Abimelec, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz Abraão o seu pai, Abraão é o patriarca da nação de Israel, e multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu e lhe darei todas as terras e por meio delas serão bendita todas as nações da terra, porque guardou Abraão a minha voz e cumpriu o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, as minhas toratutes. Irmãos, quando nós olhamos esses versos, eu queria enfatizar essa parte em branco aqui que está um pouco escondido de vocês, mas é o verso 5 que diz assim, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Quando nós olhamos esse verso, nós percebemos de forma muito clara que a Torá, ela não foi dada a ninguém, a Torá não foi estabelecida no Monte Sinai, na verdade, a Torá ela sempre esteve no plano da criação de Hashem e desde o momento que o Eterno estabeleceu a sua criação, o desejo dele foi revelar a sua santa Torá para aqueles que se aproximam dele. Se nós estudarmos a história da Bíblia, nós veremos que a Torá, ela foi revelada à humanidade, aonde? Em Êxodo capítulo 20, quando a nação de Israel, ao sair do Egito e ao peregrinar pelo deserto, o primeiro ato pós-pesa que o Eterno faz, ao chegar à festa de Shavuot, ele dá à nação de Israel a Torá de forma revelada aos filhos de Israel e nós vemos lá em Êxodo capítulo 20, 19 e 20, quando o Eterno revela de forma muito espiritual, de forma muito milagrosa a Torá para os filhos de Israel. Mas quando você olha esse texto, Jorge, você vai ver que a Torá, ela sempre foi revelada para aqueles que se aproximam com o seu coração ao Eterno. Quando eu mostrei na semana retrasada que Noah, Noé, ele separava os animais limpos e esse animais limpo não era só relacionado à alimentação ou manuseio, mas ele sabia quais eram os animais propícios para ofertar ao Eterno e qual que não era propício. Nós só vemos essa descrição dada na Torá. Quando Noah, há muitos anos antes de receber a Torá, a nação de Israel, lá no Monte Sinai já tinha consciência do que era puro e do que era impuro, ali é uma forma clara, prestem atenção em mim, irmãos, prestem atenção em mim. Ali era uma forma clara que a Torá estava sendo revelada aos filhos, aqueles que o Eterno ama e aquele que o Eterno deseja revelar a sua Torá. Por isso que nós falamos que a Torá não é dada até lá, é revelada. E ela não é revelada de um dia para o outro. É como se nós estivéssemos procurando, Jorge, algo tão maravilhoso, com um alongar do tempo, com o passar do tempo, essa revelação vai se tornando cada vez mais presente em nossas vidas e nós vamos desfrutando das maravilhas que o Eterno vai revelando. A Torá é revelação. E aqui fala, portanto, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu já ensinei aqui na congregação outros estudos passados, onde eu falei que a Torá é dividida em três subcategorias. Vocês lembram dessas subcategorias? Lembram? Pode falar. Quais são? Pode falar, Betito. Mispat, Eidot, em hebraico às vezes é difícil lembrar, mas eu sei que vocês vão falar juízos, decretos e testemunhos. Mispat, que significa juízos, Eidot, que significa testemunhos, e Rukot, que significa mandamentos, decretos, na qual nós não sabemos o significado. O que é Mispat? Mispat são mandamentos na Torá, onde o Eterno ensina como nos relacionar no nosso cotidiano. O meu relacionamento entre eu e o pastor Rucildo, entre o pastor José, entre o Roberto, entre o André, como nós devemos nos relacionar de forma justa. Esses tipos de mandamentos são chamados de Mispat. Eidot são mandamentos que se referem a testemunhos, quando o Eterno estabelece alguma lei na Torá para trazer a lembrança de algo. O Shabat nos traz a lembrança de algo. Pessa nos lembra da saída do Egito, nos lembra da redenção que o Mashiach trouxe e trará à humanidade. Shavuot nos lembra da entrega da Torá. Ou seja, são mandamentos dados na Torá para nos trazer uma lembrança de algo que vivenciamos com o Eterno. E o Ut, que é Rukot, que nós podemos chamar Rukim no plural, são mandamentos que no qual nós não sabemos o significado. Não sei por que o Eterno nos manda comer tal alimento e nos proíbe comer tal alimento. Eu não entendo sobre o porquê da cinza da vaca vermelha. Cerca do Mashiach, o Messias, ele é um Rukot. Está descrito na Torá de forma sem que a compreensão humana consiga abranger todo o seu significado. São três tipos de mandamentos. Quando você olha o Eterno falando aqui, nesse texto aqui de Avraham, está escrito nesse sentido. Olha aqui no hebraico. Diz assim, Ekef, quer dizer por quê? Ekef ashe chamar Avraham Bekoli, porque guardou Avraham a minha voz. E ele obedeceu o meu mandato, guardou os meus estatutos, os meus decretos e as minhas leis. O Eterno já de início falando que Avraham, anos antes da Torá ser revelada para a nação de Israel, ele já guardava no seu coração. Ele já guardava os mandamentos que não tinham significados, ele já guardava os mandamentos que se... era do relacionamento entre ele e o seu próximo, ele já guardava... Eu estava ouvindo o Rabino Mateus alguns dias atrás, ensinando que os patriarcas já tinham as festas bíblicas nos seus corações. As festas bíblicas que não tinha nem acontecido o ocorrido que levaram a estabelecer a festa como testemunho. Eles já tinham a Torá, lá em Gênesis capítulo 1, descrito que as estações foram dadas para estabelecer as festividades. Então, no início, a Torá já estava sendo estabelecida. E o que é maravilhoso, irmãos, está ali o significado, e o que é maravilhoso, que quando você estuda os Rabinos ensinando acerca da revelação da Torá, os Rabinos ensinam que haviam sete coisas que, antes do mundo ser criado, já existia, Jorge. Sete coisas. Está lá no tratado do Néder de Voto, no tratado do Talmud, que fala sobre o voto, ensina sobre o voto, tem uma descrição rabínica que diz que sete coisas já existiam antes da criação do mundo. Olha ali que interessante. Diz assim, olha Yeshua falando, olha que interessante Yeshua falando. Lá em João capítulo, deixa eu voltar ali. João capítulo 17, verso 5, olha o que Yeshua diz. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes de estabelecer os céus e a terra, Jorge, antes de estabelecer a divisão entre mares e terra, entre luz e escuridão, antes da criação do ser humano, antes da criação dos animais, já existia algo estabelecido no mundo espiritual, na qual tudo que estava estabelecido no mundo espiritual, antes da criação, o eterno vai revelando aos seus servos. O machia é uma revelação. O machia não é dado, ele é revelado. Eu vou te mostrar isso. Assim como a Torá não é dada, ela é revelada no teu coração. E às vezes nós dormimos, nós deixamos de buscar essa revelação. E tudo que se revela, nós precisamos buscar. Nós precisamos conhecer. A revelação, ela não é um ato, ela é um processo. Olha os rabinos ensinando na mesma compreensão de Yeshua, antes da fundação do mundo. Glorifique-me, eterno, com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Olha as citações rabínicas. Sete fenômenos foram criados antes do mundo ser criado. Eles são a Torá, o arrependimento, a texuvá, o jardim do Éden, o trono da glória, o Beit Hamikadash, o templo, e o nome do machia. Sete coisas foram criadas antes da criação do mundo. O machia, o Beit Hamikadash, o trono de glória, a texuvá, a Torá, o jardim do Éden, estava estabelecido antes da criação do mundo. Por isso que a Torá vai sendo revelada ao coração daqueles que buscam o Eterno. Por isso que Yeshua vai sendo revelado no coração daqueles que buscam o Eterno. E você vai perceber que todas as vezes que o nosso machia fala sobre esse conceito de conhecê-lo, ele fala de revelação. Como a Torá também é revelada. Quando a gente olha aqui, irmãos, olha que interessante, eu queria ler com vocês, deixa eu só ver se eu encontro aqui. Eu queria ler com vocês Provérbios capítulo 8. Olha que lindo, Provérbios capítulo 8. Porque aqui é uma descrição muito clara. Sim, sim. Estabelecido? Pode ser. Mas, senão eu vou fingir um pouquinho. Eu entendi o que você falou, Jorge. Olha aqui, Provérbios capítulo 8, verso 12 a 36, diz assim, aqui os rabinos ensinam que o rei Salomão não está falando da Torá. A sabedoria é a consequência do cumprimento da Torá. É o que diz Deuteronômio capítulo 6. E essa será a vossa sabedoria, verso 4, se obedeceres aos meus mandamentos. A sabedoria descrita aqui por Salomão, pelo rei Salomão, se refere a Torá. Olha que interessante desse texto. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim, reinam os reis e os príncipes o decreto e justiça. Por mim, governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das verezas do juízo para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e eu encho os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes mesmo que os montes se houvessem assentados, antes do alteiro, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava os horizontes sobre a faça do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, era a cada dia sua delícia, alegrando-me perante ele com todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouviu-me? Ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos, ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as suas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, todos que me odeiam amam a morte. Desde o princípio eu estava estabelecido, desde o princípio o eterno já tinha estabelecido a sua palavra, para a eternidade do ser humano, para que o homem pudesse desfrutar da sua eternidade. Nós cantamos aqui um texto no final que diz assim, Itzain Lamazim Que que é Itzain? Itz quer dizer árvore, Rhein quer dizer vida, árvore da vida, onde está estabelecida a árvore da vida? Olha ali, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2 verso 9 Os rabinos ensinam que a torá da vida a árvore da vida que é anunciada pelo rei Salomão Provérbios capítulo 3 verso 18 é a torá é a torá é a árvore da vida para aqueles que nela se pegam Itzain esse texto aqui é esse aqui literalmente é a árvore da vida para que deles tomam era permitida que era outra árvore amém já era permitido desde o início da criação é dela que a árvore Adão desfrutava olha que interessante mas Francisco isso é coisa só do primeiro testamento esse negócio de torá a vida eu sei que irmãozinho e geralmente para nós aprendermos nós precisamos desaprender e eu vou ser muito sincero que quem está dentro do cristianismo esse processo de desaprender é fundamental fundamental desaprender para aprender o certo aqui diz assim bem aventurados aqueles vocês não vão conseguir ver muito aqui por causa da arca mas está em Apocalipse capítulo 22 verso 14 que diz bem aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito a árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas irmãos isso aqui é tão profético tão profético fala tanto de Herushalayim fala tanto da Torá uma vez uma pessoa me falou assim eu desejo muito habitar na nova Herushalayim aí eu coloquei assim o primeiro passo é reconhecer a atual Herushalayim para que você possa entrar na nova Herushalayim precisamos reconhecer a atual Herushalayim para que você possa desfrutar da árvore da vida futura você precisa desfrutar da árvore da vida presente presente aqui são só sinais de um mundo vindouro na qual nós estamos desfrutando um pouco do muito do muito que nós receberemos e desfrutaremos a árvore da vida fala da Torá por isso que quando João de forma muito divina de forma muito espiritual vai lá em primeiro em João capítulo 1 verso 14 que diz a palavra se fez carne e materializou e habitou no meio de nós como a glória do unigênito cheio de graça e de verdade quem que ele estava falando? de Yeshua e Yeshua é a Torá viva no meio de nós por isso que para ter o nosso machia precisamos receber a revelação fala para o Sr. Rocío a questão do da árvore da vida há muitos teólogos teólogos que falam que essa linguagem é a linguagem de cura que eu creio que está escrito é literal sim mas o significado ele é é literal por exemplo para as nações cura para as nações sim e da Torá acredito também algo presente amém creio plenamente nisso que o senhor falou Yeshua é a Torá viva no meio de nós aí eu faço uma pergunta irmãos quanto de nós estamos recebendo a revelação do nosso machia a revelação do nosso machia em nós a revelação da Torá em nós quantos de nós passamos o nosso tempo estudando a Torá quanto de nós passamos o nosso tempo buscando uma eterna oração quanto de nós por isso que Yeshua atrela a obediência a Torá a sua revelação a obediência a Torá a sua revelação porque eu não consigo receber a revelação da Torá se eu não estiver com ela se eu não estiver cumprindo o que a Torá me ensina ou buscando em cumprir o que a Torá me ensina por isso que Yeshua atrela a sua revelação a obediência aos mandamentos olha o que ele fala aquele que tem os meus mandamentos e o guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu o amarei e me revelarei a ele a revelação do nosso machia está totalmente conectado Zé a revelação da Torá em nós fala no microfone vocês eu sei que Paulo fala isso mas você fala no microfone tem sim Paulo lá em Romanos 10 ele fala justamente isso ele cria uma 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 simetria uma uma unidade entre a Torá e Yeshua ele fala ele fala no capítulo 10 versículo 4 ele fala o objetivo maior da Torá é a revelação do machia então há um casamento entre a Torá e o machia e automaticamente e o inverso também é verdadeiro e Yeshua vem e fala assim eu vim para cumpri-la então quer dizer a Torá veio para revelar e Yeshua veio para cumprir certinho é um casamento e da mesma forma irmãos na lei espiritual da mesma forma que uma coisa é dois mais dois o contrário dele também é dois mais dois o contrário também é dois mais dois da mesma forma como a união da Torá Mirelle leva a revelação do machia em nós da mesma forma o descumprimento da Torá leva o que? o distanciamento do machia em nós o distanciamento da revelação irmãos da revelação por isso que eu falo que quando nós estudamos a Torá dentro do judaísmo puro e verdadeiro não estou falando só daqueles que dos judeus que creem em Yeshua não, estou falando daqueles que não creem em Yeshua mas que são judeus que amam a Torá que amam o ser humano que amam o próximo e você se dedica a esse estudo quanto mais você estuda tendo os olhos do machia mais a revelação do machia vai se concretizando em nós o inverso é verdadeiro as pessoas adentro no judaísmo tão segregador tão separador que faz com que perca a essência do ensino de Yeshua que é juntar que é agregar e as pessoas se distanciam e se distanciam do machia então se você quer conhecer o teu messias o meu messias cumpre a Torá vamos estudar a Torá em nossas vidas pois a Torá é saúde não só espiritual mas saúde para o corpo só que nós fazemos tanto a fazeres irmãos nós nos dedicamos tantas coisas seculares e deixamos as coisas materiais tomando forma em nós que a revelação de Yeshua vai se distanciando por isso que Yeshua fala que nos últimos dias o amor de muito esfriaria porque as pessoas estão deixando de cumprir a Torá nós estamos deixando Roberto estava falando aqui de um cumprimento da Torá que é visitar o próximo nos apegamos mais as coisas materiais e a revelação do machia vai se distanciando não vos chamo mais de servos vos chamo de amigos quer dizer o amigo está mais próximo ele se aproxima daquilo que ensina o seu rabi os rabinos ensinam que as pessoas acham que eu escolho um pastor ah, eu tenho que escolher um pastor ah, eu tenho que escolher um rabino ah, eu tenho que escolher um mestre um professor mais importante do que você escolher um rabino escolher um pastor escolher um mestre é o rabino ou mestre ou professor escolher você mais importante do que você escolher é ele te escolher é ele te escolher porque um rabino um verdadeiro machia o nosso grande rabino ele tem que nos receber ele tem que identificar e toda vez no judaísmo isso é muito claro conosco parece que é um pouco diferente no judaísmo se você chama um rabino alguém que você discorda de forma plena dele ele nunca foi seu rabino e você nunca foi discípulo dele se o seu andar e o seu agir é diferente do teu rabino do teu professor você nunca foi aluno dele ele nunca foi seu rabino se nós queremos o nosso rabi o nosso pastor se nós queremos o nosso professor o nosso morei Yeshua Ramashia temos que ser semelhante a ele por isso que João diz que aquele que está nele anda conforme ele andou se devemos se ele amou devemos amar se ele perdoou devemos perdoar se ele visitou o enfermo devemos visitar se ele perdoou as dívidas das pessoas sejam elas físicas sejam elas espirituais devemos perdoar se queremos ser recebidos como talmidins como os discípulos do nosso morei do nosso rabi nós precisamos ser aceitos por ele e concordar com as suas atitudes e com o seu andar é assim que o nosso Mashiach vai sendo revelado em nós pela Torá pelo Shabat pelo cumprimento das festividades me fala uma festividade que não fala de Yeshua me fala uma festividade que não aponta a sombra do nosso Mashiach me fala de um mandamento da Torá que Yeshua não veio te ensinar porque as pessoas tem a mania de olhar a Torá simplesmente pelo contexto literário e a Torá é muito mais do que isso a Torá ela tem justiça e ela tem graça eu tenho ensinado isso aqui a congregação de forma constante isso é Torá e Yeshua em todas as suas análises ele tinha justiça e ele tinha graça junto quando você olha aquela mulher adúltera Maria Madalena chegando até ele você acha que Yeshua estava descumprindo a Torá de maneira nenhuma ele colocou os dois parâmetros cadê os seus acusadores minha filha eles estão aqui só baseado pela justiça que eles atirem a primeira pedra cadê aqueles que te acusavam cadê aqueles eu estou aqui nem eu te condeno mas não peques mais ele optou por exercer a misericórdia isso é Torá Torá não é só você analisar a justiça Torá é você analisar a misericórdia eu tenho pena dos meus irmãos cristãos quando ele acha que lei é só faz faz não faz não faz lei é muito mais do que isso uma vez uma pessoa comentando comigo falou assim ah então quer dizer que o seu filho vai se for rebelde você vai apredejá-lo eu falei assim você não entende a Torá não entendemos a Torá Torá não é só isso Torá não é só pegar alguém adulterando e ir lá tacar pedra ou puni-la ou exclui-la Torá não é só isso isso é uma parte da Torá que devemos respeitar sim mas também tem um outro lado uma outra balança que você precisa observar então aqui está de forma muito clara aquele que tem as minhas mitzvot os meus mandamentos não tente achar isso aqui fora de um contexto judaico porque se Exu estava falando mitzvot ele estava abrangendo toda a Torá mitzvot significa abranger essas três categorias que eu falei mispat eidot e ruquim mitzvot aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu me revelarei a ele não pensam que a revelação que os discípulos tiveram no início do ministério de Exu foi a mesma no final o final estava muito melhor e muito mais presente a vinda do Mashiach e a presença do Mashiach no coração deles do que no início faz a leitura na tua vida e faz a leitura na minha vida como está Yeshua em nós será que vivo eu ou Yeshua vive em mim é uma pergunta que precisamos fazer analisa os nossos atos eu não posso apontar para o Roberto e dizer os atos do Roberto o Roberto pode apontar para o Roberto e dizer os atos do Roberto o Zé Maria o pastor José Maria pode apontar para ele e dizer os atos dele Sandro Lopes pode apontar por os atos dele e dizer os atos dele eu que estou vivendo ou Yeshua vive em mim quando nós observamos isso e somos conscientes para analisar não é no sentido de condenação é no sentido de condenação sim do seu ato mas no sentido de melhorar de evoluir de olhar que está errado e que Yeshua vive em nós que eu não viva mas que Yeshua viva em mim faça essa leitura é importante fazermos tem que ligar aí Oi você trouxe uma situação aí muito mal interpretada quando se lê aquela questão do mandamento que diz que se o filho rebelde não te ouvir você leva para os anciãos para ele poder apedrejar essa situação aí foi 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 praticada em Israel nunca nunca foi sabe por quê? porque ela tem um objetivo esse mandamento tem um objetivo é muito fácil eu tacar pedra no outro mas naquele que é meu é difícil então quando eu eu sou quando há um mandamento que diz para eu apedrejar o meu filho ele vai me fazer meditar no meu erro como pai como pai aonde que foi que eu errei porque quando eu apedrejar o meu filho eu tenho que apedrejar a mim mesmo então as pessoas não entendem esse versículo por isso que ele nunca foi praticado em Israel é igual quando Yeshua chega para a prostituição para aquela que foi trazida em adultério por que que ele fala cadê seus acusadores? porque eles teriam que estar sendo apedrejados juntos com você é o mesmo mesmo sentido o pecado que é porque a gente tem mania de colocar tamanho em pecado mas todo pecado em prática todo pecado seja da mentira seja da falsidade seja do olhar invejoso seja do ouvir impureza todo pecado ele nos leva a morte desde que ele seja praticado João capítulo 17 verso 24 diz assim pai aqueles que me deixem quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deixe porque tu me amaste antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo enfatiza ainda né pai justo o mundo não te conheceu mas eu te conheci e este conheceram que tu me enviaste a mim e eu lhes fiz revelar o teu nome a revelação mais uma vez revelar o teu nome e lo farei conhecer ainda mais para que o amor com o que tens amado estejam neles e eu nele esteja o nosso machia tem que estar presente em nós Yeshua machia Jesus Cristo como você quiser chamá-lo ele é o rei dos reis senhor dos senhores não existe nenhum malar nenhum mensageiro que chega a a a missão e ao chamado que o eterno deu ao nosso machia não existe outro é no nome desse santo justo messias que nós somos salvos mas ele nos chamou para a boa obra é o que diz Apocalipse na qual foi reservado para os santos a boa obra a boa obra deixa eu passar um pouquinho senão eu vou demorar aqui ó para fazer conhecer o teu nome revelar o teu nome eu já ensinei isso aqui na congregação e eu quero enfatizar irmãos dois mais dois na verdade ele é dois mais dois dois mais dois na mentira também é dois mais dois é quatro tudo que eu entendo que o eterno fala de algo positivo o contrário também é verdadeiro quando aqui fala que Exu vai revelar o nome do eterno no meio de nós nós santificamos o nome do eterno e quando nós profanamos a Torá nós estamos o que? difamando o nome do eterno pois o nome do eterno está sobre nós quando você olha números capítulo 26 verso 22 a 27 diz assim ó e falou o Senhor a Muzés dizendo fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes assim abençoareis os filhos de Israel dizendo-lhes o eterno te abençoe e te guarde e evareherá adonai vishmereha e erra adonai panaveleha o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e o eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei revelarão o meu nome sobre os filhos de Israel o nome do eterno é revelado nas suas bênçãos nas atitudes corretas no nosso andar conforme os ensinamentos da Torá e do nosso machia aí sim o nome do eterno está revelado sobre nós Daniel capítulo 9 verso 19 diz assim ó ó eterno ouve ó eterno perdoa ó eterno atenda-nos e age sem tardar por amor do ti mesmo ó Deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome existe aqui um contexto literário e existe aqui também um contexto espiritual eu não lembro o texto que fala que o nome do eterno é difamado pelas nossas más atitudes como o nome do eterno é santificado quando nós estamos fazendo aqui do chá nós estamos você já viu que nós fazemos esse simbolismo significa que nós estamos sendo elevado ao santo bendito seja ele o nome dele nos eleva quando nós o santificamos nós santificamos ele você lembra que Yeshua nos falou pois nele eu sou santificado e Yeshua é santificado em nossas atitudes e também ao contrário é verdadeiro irmãos é difamado em nossas atitudes aquele lá judeu messiânico aquele que se congrega naquela congregação que tem feito isso ou aquilo é esse messias que eles estão proclamando é esse messias que nós estamos dizendo eu tenho pena das pessoas que não estão aqui ouvindo os estudos não pena no sentido que só aqui é verdade pena das pessoas que nos julgam sem ouvir o ensino aqueles legalistas que dia que sentaram aqui para nos ouvir para ver se nós somos legalistas que dia que sentaram aqui julgam sem conhecer a obra julgam sem conhecer as pessoas ontem por exemplo caiu uma tempestade danada hoje imagina quantas pessoas perderam a sua casa quantas pessoas perderam a casa nós temos o Lucas que é capitão que é major do bombeiro que é major do bombeiro pergunta o que é mais listo o Lucas está lá agora ajudando os ofes e a viúva e aqueles carentes que perderam a sua casa ou está guardando o shabat? vou perguntar para vocês aqui qual que para você vai agradar mais? fala Manel o Lucas está lá ajudando o pobre nesse estado ou está guardando o shabat? fala Roberto fala Suelen se vocês pensam assim você imagina o eterno que legalismo nós ensinamos? é evidente que nessa hora é muito mais importante o Lucas ou qualquer um de nós estarmos neste momento ajudando aqueles que precisam do que guardar o shabat é isso que Exu ensinava vem cá vocês ajudam o gado e não vão ajudar uma pessoa que está com a mão ressequida? isso invalida a santidade do shabat? nunca o shabat é santo de qualquer forma independente se você vai exercer algum trabalho nele ou não ele continua sendo santo por sua natureza ele é mas a essência do mandamento é mais importante isso é entender a Torá isso é aprender a estudar a Torá isso é entender a natureza do eterno o shabat é para nos santificar? sim mas a vida está em primeiro lugar e ele está honrando se o Lucas está lá nesse momento não sei se ele está em casa se ele não estiver eu tenho certeza do que não precisaram dele mas se ele está lá ajudando neste momento de caos na cidade devido a chuva é porque é mais importante ele estar fazendo esse ato espiritual do que estar descansando no shabat que também é espiritual pode falar o texto que você pediu aí eu vou ler um pouquinho antes porque senão não vai dar para entender só o versículo versículo de Romanos capítulo 2 versículo vou ler do 17 mas tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei te glorias em Deus e conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes sendo instruído na lei e confias que as guia dos cegos luz dos que estão em trevas instruidor dos nécios mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei tu pois que ensinas a outro não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não se deve furtar furtas tu que dizes que não se deve adulterar adulteras tu que abominas os ídolos roubas os templos tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós amém amém nesse sentido queremos a revelação do nosso machismo em nós que vivamos a Torá que aprendemos ou aprendamos não acho que é mais correto aprendamos a sua essência a sua verdade olhando os dois lados sempre do amor e da legalidade Torá é isso amor e legalidade benevolência e legalidade misericórdia e legalidade se você só está num parâmetro você não está aprendendo a Torá não está pelo menos aqui nessa casa você não está aprendendo a Torá você pode aprender em outra casa aqui não aqui nós estamos buscando e estabelecendo os dois parâmetros isso no nosso cotidiano isso na nossa vida irmãos eu ensinei isso na semana retrasada na relação entre pai e filho e filho e pai na relação entre marido e esposa entre esposa e marido na relação de amizade na relação como congregação na relação de vizinhança aí eu falei desse contexto quero falar assim da literalidade do sentido de ter o nome do eterno sobre nós quando nós olhamos e eu acho esse texto aqui maravilhoso olha esse texto aqui embaixo que diz assim o que está em branco então disse não te chamarás mas Jacó está aí em Gênesis capítulo 32 verso 28 mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste você sabe o que quer dizer Israel Israel a palavra eu não vou lembrar aqui no hebraico mas Israel literalmente quer dizer aquele que luta com Deus porque o texto fala isso em hebraico diz isso literalmente essa palavra esse prefixo aqui Israel eu esqueci como que como que é em hebraico ele é o mesmo ele tem a mesma raiz etimológica da palavra lutar lutar esse prefixo Israel tem a mesma raiz etimológica da palavra lutar El quer dizer o que? Altíssimo Deus então aquele que luta com Deus o que luta com Deus o que que é lutar com Deus lutar com Deus quer dizer uma pessoa que não tem uma obediência passiva o que que é uma obediência passiva uma obediência cega uma obediência onde as pessoas só entendem o literal da lei isso é uma obediência passiva o verdadeiro Israel Jacó era um homem que questionava Deus questionava não no sentido de ser rebelde mas questionava no sentido de aprender de melhorar porque Deus eu te amo mas porque Deus Deus eu quero te servir mas porque Deus não no contexto de rebeldia e Deus respeita isso e ama isso aquele que luta aquele que tem imperfeição mas fala Senhor me risca do livro da vida mas Senhor perdoa o teu povo Senhor não faz isso esse é um Israel esse é um Moisés esse é Jorge esse é um homem igual Pedro com as suas imperfeições mas que lutava Deus eu estou aqui lutando para te servir estou aqui lutando para te amar eu luto com Deus e eu venço eu acho tão lindo quando os rabinos ensinam sobre o nome de Israel Israel começa com essa primeira letra aqui do hebraico Yud essa primeira letrinha aqui diz que Israel começa sendo o menor e termina com Lamed essa maior letra aqui sendo o maior porque ele venceu e ele está com Deus ele é unido a Deus e quando nós unimos a Deus somos grandiosos porque ele está conosco não grandiosos socialmente ou fisicamente mas espiritualmente que você vença um homem pequeno se tornando um homem grande que você vença sendo uma mulher pequena se tornando uma mulher grande eu não consegui nem sair do primeiro ponto você já conhece aqui o nome do eterno sobre nós ali eu falei o nome do eterno está sobre Israel sobre Israel quando Daniel fala isso e quando o eterno manda a Arão abençoar os filhos de Israel ele estava dizendo na questão literal o nome dele está sobre o nome dos israelitas olha o nome do eterno aqui Yud He Vav He Yud Amarelo He Vav He é o tetagrama você sabe qual que é como que o judeu é chamado hoje judeu antigamente antes do cativeiro Babilônia existiam as tribos de Israel depois do cativeiro Babilônico as tribos foram se perdendo e todo Israel passou a ser chamado de judeu olha como que escreve judeu só para você entender olha ali presta atenção na na similaridade das letras olha que interessante todas as letras que compõem o nome do eterno está aqui aqui está escrito Judá é a tribo de Judá onde o nome judeu vem da expressão da tribo de Judá onde descendeu o nosso Messias todas as letras que compõem o tetagrama iud iud rei rei vave rei rei estão no nome do povo de Israel a única letra que está no nome da tribo de Judá e não está no nome do eterno é a letra Dalet que representa o rei Davi que representa Yeshua Hamashia é aqui que você está inserido ó você só é inserido nesse nome com o filho de Davi no teu coração com Yeshua Hamashia sendo a tua vida aí nós estamos inseridos no nome do eterno o nome do eterno está no nome dos filhos de Israel literalmente falando literalmente falando e eu não vou conseguir concluir os os três conceitos no final da tarde eu concluo mas eu quero concluir o segundo conceito os fins não justificam os meios os fins não justificam os meios e gravem isso na nossa vida tá bom? na verdade deixa eu pular isso aqui eu vou para o último eu vou para o terceiro objetivo o ódio se vence através do amor aonde que eu quero ensinar a vocês sobre esse texto? vai lá deixa eu ver aqui onde está vai lá em Gênesis capítulo 26 o ódio se vence através do amor através do perdão através da vida não através da violência sendo justo sendo a gente acha a gente confunde muito com amor com displicência ou como como que eu posso dizer a palavra como negligência em estabelecer a justiça não entenda dessa forma nunca você pode achar que amor é você abrir mão da justiça nunca ensinei isso aqui na congregação eu estou querendo dizer que quando alguém falha com a justiça você precisa em algum momento ou na maioria 99% dessas situações analisar com o parâmetro da misericórdia mas vai ter momento que a legalidade vai prevalecer o eterno faz isso na sua grande maioria ele senta no trono da misericórdia você não tenha dúvida com isso isso é na minha vida na sua vida e na sociedade mas tem um momento que o eterno senta no trono da justiça e ele julga por isso que o profeta Jeremias fala assim Senhor julga-nos sim mas não na tua ira para que não sejamos reduzidos a nada então tem um momento que ele senta e ele vai estabelecer sua justiça mas aqui Gênesis capítulo 26 Gênesis 26 deixa eu passar lá porque deixa eu ler aqui com vocês ó e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas presta atenção em mim por favor porque o Senhor o abençoava e engrandeceu o homem e ia enriquecendo Isaac até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço de maneira que os filisteus o invejaram e todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado presta atenção irmãos tinha cavado no dia de seu pai Abraão os filisteus entulharam sem querer apertei entulharam e encheram de terra disse também Abimelec a Isaac aparta-te de nós porque muito mais poderoso te tem feito do que nós então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento na Vale de Gerar e habitou lá e tornou Isaac e cavou os postos da água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e o chamou pelos nomes que o chamaram seu pai olha que interessante irmãos para para pensar como às vezes o ódio ele prevalece sobre a razão quem já foi na região onde aqui está sendo citada a Bíblia nesse texto bíblico você vai ver como essa região é seca desprovida de água o milímetro de água que chove nessa região que chove nessa região durante um ano é um milímetro por metro cúbico menor do que chove no deserto a água o que é um item essencial para a sobrevivência quando o ódio prevalece as pessoas pedem a razão porque o certo daqui dos filisteus era preservar o que o poço eles enterravam enterravam aquilo que é essencial onde que eu parei e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e o chamou pelos nomes que o chamaram seu pai cavaram pois os servos de Isaac naquele vale vai prestando atenção na Torá cavaram está no plural pois os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores lutaram com os pastores de Isaac dizendo essa água é nossa por isso chamou aquele poço é Zeque porque contenderam que significa contender então cavaram outro poço ou seja primeiro os pastores de Isaac casaram o primeiro poço foram lá os pastores de Gerá e falaram essa água é nossa o que eu acho interessante irmãos é a forma como Isaac lidar com essa situação Isaac poderia questionar poderia ir na justiça ele tinha poder aquisitivo ele tinha poder militar militar para ganhar até desses pastores mas Isaac ao invés de pagar com o mesmo ódio pagar com a mesma injúria pagar com a mesma perseguição pagar com a mesma afronta ele prefere exercer a continuidade da vida e gerar vida e gerar vida segundo o poço é cavado então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele por isso chamou Sitna e partiu dali e cavou outro poço terceiro olha que interessante aqui presta atenção vamos voltar lá cavaram está no plural o segundo então cavaram olha o terceiro e partiu dali e cavou não cavaram cavou no singular os amigos ensinam que esses dois primeiros poços os servos de Isaac cavaram no terceiro ele fala mas Isaac mais um mais um Isaac eles vão destruir de novo eles vão irritar de novo eles vão jogar terra de novo eles vão entular novamente eles vão prejudicar novamente eu não vou casar eu não vou cavar eu não vou fazer esse novo poço Isaac tá bom eu faço eu gero vida quando pessoas querem acabar com a vida eu gero amor quando as pessoas querem fazer a morte eu gero unidade quando as pessoas querem desunir é isso que precisamos aprender e quem cavou esse poço foi literalmente Isaac não foram seus servos e partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele por isso chamou Reobote e disse porque agora nos alagou o Senhor e crescemos nessa terra aprenda esse exercício ensinado por Isaac pelos profetas pelos patriarcas e por Exua Ramaxia a melhor forma de você vencer o mal é amando a melhor forma de você vencer a morte é vivendo a melhor forma de você exercer a paz é não lutando mas é amando e orando por aqueles que é contra você é a melhor forma Francisco todas as horas isso vai prevalecer vai ter um momento que você vai precisar ser duro vai ter um momento que você vai precisar ser rígido mas saiba como esse momento não deixa isso prevalecer na sua vida no momento o que precisa prevalecer na nossa vida é o amor é a paz é a unidade e é isso que nós precisamos aí sim teve paz Isaac pois ele poderia ter contendido ele poderia ter ido na justiça mas ele preferiu exercer o amor eu não sei o que você passa eu não sei o que eu sei o que eu passo mas a forma que nós temos de vencer qualquer etapa das nossas vidas é gerando vida é cavando poços para dar água e que essa água flua e muitas das vezes essa água vai gerar intriga confusão debates discussão mas persista porque se você continuar a gerar vida o eterno há de te abençoar e você alcançará o poço da paz e ali você prosperará não desista de servir o eterno não desista de gerar a vida da Torá em você porque nós receberemos a revelação de Yeshua em nós aprenda a vida vence a morte a paz vence a guerra e o amor vence o ódio agora permanece esses três a fé a esperança e o amor mas o maior deste é que o amor seja a verdade em nossas vidas Shabbat Shalom que você seja abençoado que essa palavra encontre guarita no teu coração e que nós saiamos daqui cheio da paz do Espírito para a honra e glória do nosso Senhor vamos ficar de pé e que nós vamos ficar de pé